Vamos voltar com o Leonardo Miguel agora ao vivo porque ele chega aqui no nosso estúdio com as últimas informações do caso do menino Pedro Lucas, né? Que desapareceu há mais de dois meses em Rio Verde. O Léo que conversou inclusive agora há pouco com o delegado responsável pelo caso. Bom dia, Léo. Muito bom dia, Fred. Bom dia a todos que estão nos acompanhando agora. Pois é, pois é, Fred. Esse caso que chocou a cidade de Rio Verde, né? Muita gente ali se mobilizou pra poder encontrar o garoto com vida, né? Essa ainda é a expectativa, né? Da família, por exemplo. Olha, Fred, agora o que aconteceu ontem, atualização sobre esse caso é que o pedreiro José Domingos Silva dos Santos, de vinte e dois anos, que é o padrasto do menino, o Pedro Lucas Santos, de nove anos, foi preso na cidade. A Polícia Civil ainda não informou qual seria a suposta participação dele no crime. O menino desapareceu há mais de dois meses. O mandado de prisão contra o garoto, contra o padrasto do garoto, aconteceu ontem na casa da família. Segundo a polícia, equipes ainda estão em diligências complementares. Os indícios que levaram à prisão do padrasto não foram revelados pelo delegado da Polícia Civil, Danilo Fabiano. Mas um fato chama atenção, Fred. É a demora da família em buscar a ajuda da polícia para a localização da criança. Vamos ouvir. Nós estamos aguardando também a conclusão de um laudo pericial de vestígio de sangue na casa. Nós temos ainda algumas outras diligências. Ontem mesmo foi encontrado uma ossada em um córrego aqui de Rio Verde. Nós não sabemos ainda, a Polícia Técnica Científica não soube precisar se essa ossada é humana, mas se dedica que pode ser. Sendo humana, há uma possibilidade de ser da criança, por isso que há muitas diligências a serem realizadas pra que nós possamos concluir. Mas o que eu posso adiantar por hora, uma vez que a investigação ainda ela é sigilosa, é que há elementos de prova contra o padrasto, motivo que foi decretado pelo Poder Judiciário à prisão temporária, com parecer inclusive favorável do Ministério Público e, portanto, agora nós pretendemos avançar ainda mais, o grupo de investigação de homicídio está focado nesse caso, desde quando nós fomos comunicados, portanto, o dia 5 de novembro foi quando iniciou as investigações, pra que a gente possa esclarecer de vez o que de fato ocorreu com a criança Pedro Lucas. Bom, o delegado falou também sobre o que falta, né, pra concluir o caso a respeito da investigação sobre a suspeita, né, também agora do padrasto que segue, então, preso pela Polícia Civil da cidade. Vamos ouvir. É, as justificativas, principalmente dadas pelo padrasto, são totalmente vazias, uma vez que, tendo uma criança de nove anos, desaparecida, imediatamente, é o que nós recebemos aqui todos os dias na delegacia, é a aflição da família, no sentido de procurar ajuda, principalmente pra encontrá-la. Nesse caso, a família demora quatro dias pra vir até a Polícia Civil, e somente vem até a Polícia Civil, em razão de que um conselheiro tutelar recebeu uma denúncia que o Pedro Lucas estava desaparecido, foi até a família, fazendo com que ela viesse até a Polícia Civil. Naturalmente, isso já num primeiro momento, gerou indícios de envolvimento desse padrasto, mas a investigação precisa, precisava avançar, precisava de buscar mais elementos de prova, e, portanto, agora já foi possível a decretação da prisão contemporánea do padrasto, pra que, consequentemente, a Polícia Civil possa avançar ainda mais as investigações, e concluir, é o que nós esperamos, concluir essas investigações nos próximos dias. Bom, então tá aí, Fred, a gente segue acompanhando, em primeira mão a Rádio Bandeirantes, eu conversei com o delegado responsável pelo caso, onde ele disse aí, sobre os desdobramentos, a respeito do caso do garoto que tá desaparecido desde novembro, né, já há dois meses aí, desaparecido, e agora essa atualização. A respeito do José Domingos, que é o padrasto da criança, que então segue preso, o depoimento dele ainda segue em sigilo de justiça, mas deve ser divulgado nos próximos dias, o motivo então dessa prisão que levou a Polícia Civil até a prisão dele, e também as investigações a respeito, né, o Instituto Médico Legal da Cidade investiga agora essa ossada humana, ainda não foi comprovada que é humana, mas a suspeita é de que seja, e que deve também ser divulgada nos próximos dias. Pois é, lembrando que o menino Pedro Lucas, ele desapareceu no dia primeiro de novembro, tá, no início a família chegou a dizer pra polícia que, chegou a mentir pra polícia dizendo que o menino teria ido pra casa da avó, que é numa fazenda próxima. Depois a mãe disse que mentiu, eh, em virtude de medo de perder a guarda dos outros meninos, né, a polícia desde o início estranhou toda essa história, as investigações, elas caminharam durante todo esse tempo, e agora a polícia decide então pela prisão desse padrasto. Se houve a prisão, eu acredito que a Polícia Civil teria ali materialidade ou, eh, indícios suficientes pra isso, pra tentar entender, porque tem muito tempo que essas investigações percorrem aí. É, pelo que eu entendi, Fred, falta pouco então pra conclusão desse caso, viu, o delegado não adiantou pra gente quanto tempo leva, mas, ah, pelo que ele falou, né, na entrevista, dá pra gente perceber que falta muito pouco. Pois é, e claro, a gente vai continuar acompanhando e deixando você sempre bem atualizado.